Gente, eu quero falar agora do Campeonato Brasileiro de Som, que vai acontecer dia 19 de junho, quinta-feira, feriado nacional, a partir das 10 horas da manhã. Essa etapa em Goianápolis. Estou aqui com o Maurício. Maurício, bom dia. Bom dia. Essa etapa vai ser lá em Goianápolis. Estamos esperando um recorde público, porque nós estamos emendados ali com a Anápolis. A Anápolis é uma cidade que não está podendo ter etapa, então nem Goiânia. Então, juntando essa ideia, a gente está fazendo entre no meio ali, vai esperando um grande público lá. Goianápolis, 20 quilômetros de Goiânia. Você de Goiânia, de Anápolis, venha participar deste grande evento. Falar dos seus parceiros que estão te ajudando, te dando uma força lá. É, tem a Drogaria São Gabriel, que é meu parceiro lá, tem a Moto Ares, tem o Adesifácio, então a Prefeitura que está nos ajudando. Então, agradecer a todo mundo, ao vereador, presidente da Câmara. Então, obrigado a todos aí que estão apoiando o evento e estamos esperando um novo recorde público lá. Dia 19 de junho, em Goianápolis, Campeonato Brasileiro de Som. Participe você também! Participe Fácil e Populares apresentam... Campeonato Brasileiro de Som. Dub e rebaixados. Etapa Goianápolis-Goiás. Quinta e feira, 19 de junho. Feriado Nacional. A partir das 10 horas da manhã. Local, Parque do Tomate. Informações, 9295. 9345. Apoio Cultural. Prefeitura de Goianápolis. Presidente da Câmara, Cristiano Cigano. Realização.